Tivemos uma denúncia, notícias, que uma criança de 8 anos foi violentada pelo padrasto. Então estamos com o conselho tutelar e a equipe de ronda escolar para verificar a velocidade do fato e se o indivíduo está na carga. Os policiais desembarcam no endereço do chamado. Chegamos. Vamos averiguar. Desconfiada de que a mãe da criança esteja evitando abrir a porta, a conselheira tutelar decide ligar para ela. Não, mas você não falou que a gente não ia ajudar a sua filha, nós íamos aqui para a gente conversar. Você falou que ia esperar a gente aqui na sua casa, não foi? Eu não sei se estou em casa. A mãe é convencida e resolve colaborar. Fica tranquila. Fica tranquila. Então vamos, vamos, vamos lá. Fica tranquila. Fica tranquila. Olha, visualmente a casa tem uma boa qualidade de vida. Cadê ele, senhora? Ele foi embora, a menina viu, eu fiquei transtornada. E outra coisa que eu tenho que fazer é dele, não vou mentir para você. Lembra que eu falei, ele está lá em casa ainda. Eu não sou de mentir. Falei, ele está lá em casa ainda, só que ele está procurando um lugar. Ele não está ficando aqui, ele está procurando um lugar para ele. Ele tirou todas as coisas dele, o carro ele deixou porque ele não achou o lugar. Mas ele não está aqui dentro, pode confiar em mim. Eu dormo com ela aqui nesse patrão, te falou? Eu dormia com ela. Eu cuido da minha filha. Ele está dormindo devido a ela ter lhe contado os abusos, mas que ele continuava dentro de casa. Continuava. Ele contou, ela contou antes de ontem. Ele não vem aqui em casa, ele só dorme e vai embora. Aí eu falei, eu não quero mais você aqui, você está lá, vai tirar a minha filha. Porque você não falou que ia levar a minha filha. Sim, porque é essa a orientação que a gente tem da providoria da nossa infância. Mas assim, ela não está sendo maltratada. A senhora, a partir do momento que tem um caso de abuso, ela relatou na escola, outras coleguinhas falaram, e não foi essa conversa que a senhora teve com a gente mais cedo. A senhora tem consciência. Que a gente, que nós com a senhora falamos com a senhora, não é que a senhora não tem problema nenhum. Só que a senhora falou que a gente estava inventando isso. O indivíduo, ele não está aqui na residência, então a gente vai fazer uma pesquisa criminal e vai conduzir a socorrência para a delegacia. E, bem provado, aí já vai ser uma autoria conhecida para o delegado de plantão. Situação muito complicada, sergente. É, o senhor vê que até a criança, o ambiente, o habitat natural é bem agradável, né? Então, dá para se ver que a mãe não, totalmente, não teve a culpa dela, não teve culpabilidade, muito menos dolo, nessa situação. Então, provavelmente, esse infrator, ele utilizou de meios ardis para fazer esse tipo de ato, né? Principalmente na ausência da mãe. Dá para se ver que a criança é bem cuidada pela mãe. Só para você não ficar, assim, triste, chateada, a gente veio para ajudar você, tá bom? A gente não veio... Mas eu não vou no separel da minha mãe? Ah, acho que não. Acho que não. Não, sabe por quê? Porque eu gosto muito da minha mãe. Eu sei, eu sei. Muito bem. Mas, ó, por isso que eu falei com a sua mãe para o telefone. Aqui, ó. Tem até uma foto minha, ó. É mesmo. Eu era bebê. Mas, ó. Mas aqui, a gente veio aqui. Olha, que linda. É, eu era bebê, ó. É, você é bebê, ó. Mas, você é bebê? Tá. Deixa eu te... Então, deixa eu falar um negocinho. Rapidinho contigo, rapidinho. Rapidinho. Deixa eu falar um negocinho com você, rapidinho. Então, a gente está vendo, a gente conversou com sua mãe, a gente veio aqui para a gente ver se você está sendo bem cuidada, entendeu? Então, todo mundo aqui está vendo que a sua casa é confortável, você está bem tratada, você está limpinha, entendeu? Então, você acabou tomando banho, estou vendo que você está assim, coradinha, você está bonitinha, entendeu? Então, a gente dá para a gente ver que você é uma moça bem cuidada, tá bom? Então, a mãe e a criança, ela vai ser conduzida também à delegacia de polícia, mas elas vão ser assistidas aí pelo Conselho Tutelar. Tanto a condução também será feita pelo Conselho Tutelar. Tanto a condução também será feita pelo Conselho Tutelar.